A união entre a psicologia e a saúde é um tema que tem recebido cada vez mais destaque no meio acadêmico. Esta importância faz com que a área faça parte dos eventos que acontecem junto com a 28ª Jornada Acadêmica Integrada. É super importante a gente poder pensar na psicologia, nesse viés maior, fazendo um intercâmbio com a saúde, porque a psicologia aqui na Universidade da UFSM está vinculada à área das humanas, em outros cursos também. Só que ela é uma área que pode permear várias outras áreas. Então, pensar no sentido de saúde é poder fazer um caminho interdisciplinar com outros cursos. E, com isso, a psicologia mostra toda uma área de trabalho que se faz junto com outras áreas, com o foco na promoção da saúde, na prevenção, além do tratamento e das questões da psicopatologia em geral. Então, trazer isso para a jornada é super importante, porque é uma discussão, uma área em que a psicologia está se fundamentando cada vez mais. A Conferência Psicologia e Saúde faz parte do evento Integrando Pesquisa, Extensão e Prática Profissional Desafios à Psicologia. A conferência demonstrou as diferentes formas de aproximação entre a saúde e a psicologia. A análise do comportamento das pessoas de forma integral foi um dos assuntos da palestra da professora Josiane Abaide. Por exemplo, quando se apresenta na comunidade uma determinada questão, uma criança numa escola com determinada dificuldade, como que a gente vai olhar para ela no ponto de vista da psicologia da saúde? De uma forma muito mais integrada, não só focada no indivíduo, ou naquilo que ela consegue ou não consegue fazer, mas como que ela chegou ali, que tipo de influências da própria instituição acontecem ali, da própria comunidade, do ponto de vista histórico dessa pessoa. O acadêmico de psicologia César Vieira acredita que saúde e psicologia caminham lado a lado. É muito importante, né, porque não tem essa separação entre mente e corpo, então é muito importante ter o estudo da saúde mental, o cuidado com a saúde, então está tudo interligado. O evento foi organizado pelo Departamento de Psicologia da UFSM.